Tinha uma audiência no Fórum de Belindrópolis hoje, um vizinho do Otonho lá que encrencou com um outro conhecido dele, que ele foi morar lá pra capital, daí chegou lá e comprou um prédio, ele tinha acertado na loteria, comprou um baita de um prédio, uns 4 andar, e daí ele resolveu vir embora e quis trazer o prédio junto, não queria deixar lá. E ele disse, não, porque eu levo, e falaram, mas não tem como, eu vou levar, e ele foi lá e se acarcou empurado, eu levo empurado e ponho lá na frente do garpão, e se acarcou empurado o prédio, e força e força, e suava, estava com o casaco, já foi tirando, tinha uma camisa bonita nova, ele disse, mas eu não vou sujar essa camisa nova, tirou a camisa, largou no chão e começou a empurar o prédio, empurava, empurava, de repente passou um piá malandro, pegou a camisa e o casaco dele e se sumiu. Lá um pouco ele olhou pra trás, nossa, machucou, já empurei bastante, já nem se enxerga mais minhas roupas. E o piá do outono, pensa em um ginete bom, lá em Belendropos. Eu lembro, ele ficou uma vez 12 segundos em cima de um cavalo. Mas, só que uma vez ele foi dar uma gineteada e pulou de mal jeito em cima do cavalo, esmagou as coisas de baixo. Ai, caiu de furquia, senhor. Eu caio enfurquiado na cabeça dos areia, daí foi lá no médico, envergonhado, o médico disse, o que o senhor tem? Ele disse, eu me machuquei, baixo, não quero dizer que estou com vergonha. Ele disse, não, precisa ficar com vergonha. Diga que o senhor machucou os vereadores. Eita! Eu dou uma pomadinha boa aí, daqui 15 dias o senhor pode ir pra casa, volta aí, já está assarado. Daí 15 dias ele voltou lá, o doutor disse, como é que estão os vereadores? Ele disse, os vereadores, o que é tão bom? O pior é que o prefeito morreu. Esse povo tem história, né? Eu lembro do irmão dele, uma vez não gostava muito de trabalhar, ele passou no galinheiro de um outro compadre e pegou umas 3, 4 galinhas pelas pernas e levou a despenar no mato. E a polícia já estava avisada e saiu às procuras. Chegou lá, quando ele viu a polícia, pegou aquelas galinhas e jogou dentro do rio. E a polícia chegou e disse, o senhor não viu passar alguém com galinha por aí? Não, não, não vi nada. Essa fogueira aí, o que o senhor está fazendo? É pra me esquentar, tá frio, né? É. E essas penas aí no chão? Ele disse, é que as galinhas foram tomar banho no oril e pediram pra cuidar das roupas. Esqueci dia lá em Belindrópolis, chegou um cara, entrou um caderno assim, entrou num barzinho lá e pediu, quem que é o Joaquim? Um senhor estava sentado e disse, eu sou o Joaquim. Ele chegou e pá, no ouvido dele, derrubou no chão. E ele dava o olhar pra cima e dava risada, o cara deu umas 3, 4 coisas e disse, o que está dando risada é o quê? É que eu te enganei, eu nem sou o Joaquim, eu sou o Bastião. Você chegou a estudar também, né, tio? Estudei bastante, mas não aprendi nada. É, eu me lembro também, no tempo de escola, a professora perguntando, aqueles negócios de provérbio, coisa, eu nunca fui bom em português, tanto que eu não sei falar direito até hoje. Ela falou uma frase, ela disse a seguinte frase, o ônibus tombou no aranco, onde que está o sujeito e qual é que é o predicado? O piazinho falou, ó, o sujeito deve estar lá embaixo, tudo esfolado e prejudicado, foi o dono do ônibus. Uma vez numa igreja, o padre perguntou pro pessoal, disse, quem quer ir pro céu, levante a mão. Todo mundo se levantou, só um piazinho que não levantou a mão, daí o padre disse, mas você não quer ir pro céu quando eu morrer? Ele disse, ah, bom! Eu pensei que era, e eu indo agora, quando eu morrer, eu vou. Estava com a excursão pronta. Já tava o ônibus esperando na beira da casa. Você lembra do Arnildo? Qual? Aquele vizinho do irmão do primo do Tonho. Hum, era o pai do tio dele. Mas era dessa grossura, ele com as mãos, ele conseguia se encostar os dedos assim na cintura, tão magrinho. Ele casou e foram pra lua da Enel, com a mulher dele, e disse, mas eu magro assim, como é que eu vou fazer? Ele teve uma ideia, vou desligar a luz e me jogo na cama no escuro. Ele falou pra mulher, espera aí que eu já venho, eu vou no banheiro. Apagou a luz, tirou a roupa e você jogou de braço aberto em cima da cama. E ela gritou, ai Arnildo, cor aqui que eu acho que caiu um crucifixo em cima da cama. E o meu tio, o tio Hortêncio, falecido, vinha vindo de Joaçaba pra Campos Novos, disse que numa altura embarcou uma mulher com um nenêzinho no colo, disse que, aí a pouco ela tirou o peito, deu pro nenê mamar, o nenê dava uma mamada e olhava pro tio, dava uma mamada e olhava pro tio, parava, de repente ela não queria mais mamar. Ela disse, mame se não, dou pro tio. Ele disse, muito obrigado, acabei de tomar um copo de vinho agora, pô. Vai fazer mal? Não, 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 tá louco. Boa noite povo então, povo que tá aqui acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook também. Olá, ó, já tem estrela mandada, muito obrigado. Mas que tal? Deixa eu pegar o celular aqui pra me dar uma espiada, ver quem que tá na linha. Quer dizer, não é trem pra tá na linha, né? Vamos ver se vai funcionar esse celular aqui, senão toca de ler lá na frente. É, eu não enxergo ler daqui lá. Não enxerga muito? Você tem problema da vista curta, tio? Não, ela é redonda igual as outras, não tem comprimento. Ela só enxerga menos? Só enxerga. Então tá bom. Vamos ver se achamos aqui onde que tá. Onde que estamos aqui? E será que tá saindo o som aqui? Deixa eu dar uma espiada. E tá mesmo, tio? Ah, então já deu boa. Boa noite, povo, então. Vou começar aqui com o povo do Facebook. O tio já vai dando um grito com o povo do YouTube. Muito obrigado a vocês que estão chegando. Um abraço aqui pra Ana Cláudia Goitem. Deixa eu ver onde ela tá. Curitibanos, lá no interior, em Lagoinhas. Tá acompanhando? Você baixa o volume aí, tio, senão você se atrapalha tudo. Eu já te ajudo a achar aí. Não, já achei. Já achei. E o Lauro Alves, boa noite. Mandou as estrelas pra nós. Muito obrigado, Lauro. Noemi Carlin, muito obrigado. Boa noite. Acompanhando também. João Chavo, ou Esquiavo. Deixa eu ver. Sabaldia, nosso paraíso. Não sei o que ele quis dizer, mas enfim, vai um abraço pra vocês lá. O Leandro Mafioletti. Boa noite. De Campos Nova. Arrume que aqui já saiu, perdi tudo. Carvalar, já apertou o botão do câmbio aqui e voltou pra trás. Vamos, sem pressa, sem violência, que nós já conseguimos aqui, ó. Tá aqui, ó. Antônio da Silva, um abraço. Opa! Um boa noite, então. Aí, agora, velho. Marlene Schmitz, de Forquetinha, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, tá acompanhando. Edenilson Padilha Zabloski. Tá falando de Araucária, no Paraná. Muito obrigado, povo de Araucária. Tão lá curtindo. Deixa eu ver aqui também. O Adriano Januário. Tá acompanhando em Serquilho, São Paulo. É, povo de Serquilho. Obrigado. Neri Andrade, vocês são uns quera lá de Lages, mandou um abraço. Um abraço pra nós lá. Um abraço pra vocês também. Que tá pelo YouTube aqui embaixo também, né? João Martins lá de Pinhais, Curitiba. Um abraço, tio e sobrinho. Um abraço pra vocês também. Eu falei aqui embaixo, o pessoal não vai entender. É que nós estamos com dois celulares. O de baixo aqui é do YouTube e em cima do Facebook, né? Ó, Vero Zodnet, que mandou as estrelas. Muito obrigado, Vero. Um abraço. O Jonas Pércio lá de Júriá, Rio Grande do Sul. Um abraço pra nós e pra vocês também. Não é Giruá? Giruá. Isso. Giruá. Olha o Zapirão também. Meu. Ele perguntou se a internet aqui é a lenha. É que nós estamos transmitindo por dois lugares. Eu acho que é só cinco mega. Daí chega lá em câmera lenta o negócio, né? Vai bem devagarinho. A lenha é a lenha molhada ainda. Um abraço pro Zapirão. Tá acompanhando nós em Joaçaba. E também aqui, Nedi Candeia, lá de Foz do Iguaçu, no Paraná. Abraço. Boa noite. O Edson dos Santos lá de Curitiba manda um abração pra nós. Nós mandamos outro devorta. Muito obrigado. Deixa eu ver o povo de Iporá, Goiás. Ednilson Luiz Hippler. Opa. Muito obrigado. Ricardo Soares. Boa noite, tio e sobrinho. Um abraço pra você também. Valdemar Vieira mandou 75 estrelas. Muito obrigado, Valdemar. Juarez Lomes, de Dona Ema. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Rafael Oldifer. Oldifer. Acho que é assim que pronuncia. Mandou estrelas também. Muito obrigado, Rafael. Um abraço pra Célia Ostrovski. Boa noite. É isso que ela gosta das piadas. Muito obrigado. Roberto Corela, de Curupá, Santa Catarina. Um abração. Pera da banana. Isto. Um abraço pro Fábio Alves, do Mato Grosso. Boa noite, Fábio. Um abração. Luiz Rogério, lá de Veranópolis, Rio Grande. Manda um abraço pra nós. Mas claro que mandamos. Com certeza. Leonardo escapou o sobrenome. Correu aqui. Tá rápido. Oi, Ivanildo Ferreira. Boa noite, Ivanildo. Um abração. Aqui o Jorge, lá do Detran, de Rondônia. Estamos aqui. Nós aqui também. Um abraço. José Carlos Martins, de Itacoari, no Rio Grande. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado pela companhia. Clóvis Luiz Bernardi, mandou setenta e cinco estrelas. Muito obrigado. Miriam Cristina Moresco. Boa noite. Não deu tempo de eu ver o nome da tua cidade, que passou rapidinho. Aqui mandaram um boa noite e um abraço pros Piala Rancho, lá em Santa Catarina. Então manda um abraço pro rancho. Tá um abraçado, então. O Evandro dos Santos também mandou estrela. Muito obrigado, Evandro. Aqui onde é que apareceu um pessoal lá. José Augusto dos Ramos, lá de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul. Opa, um abraço. E aqui também passou o Ivo, que mandou estrela. Não consegui ver o sobrenome dele. Foi rápido. Ó, a Nica tá acompanhando nós. A Nica. Cavichão. Opa. Um abraço pra Nica. Tá lá acompanhando. A Nica é só. Os outros irmãos dela. Cunhado e cunhado e sobrinho. Toda a família. Toda a piazada. O Jackson Nunes, de Araucária. Boa noite. Um abraço. Urides Franão. Boa noite. Eu sou de Palmas, Paraná. Um abraço. Um abraço pra Palmas. Nataniel Santos também mandou estrelas. Muito obrigado. Um abração. Boa noite. Ronaldo Zanatta. Boa noite, tio e sobrinho. Boa noite. Oi. Ari Michel, de Paro Belo, Rio Grande. Um abraço. Célio José Silva. Boa noite também. Aqui, ó. Jair Juliane Paza. Mandou estrela. Muito obrigado. Aqui onde tem a Dannei de Moraes. Um abraço desde o Uruguai. Opa. Um abraço pro povo do Uruguai. Passou ali uns inscritos. O povo de Joinville acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado. Um abraço pro Cleiton Polese, que sempre acompanha a nós. E aqui, ó, quem que apareceu. Aqui, o Everton Bernieri. Opa. Oi, Everton. Lá do Rio Grande. O povo que acompanha a nós em Getúlio Vargas, né? Isso. Um abração. Também aqui, ó. Opa, mas tá corrido os nomes hoje. Pessoal de Alvorada. Milene. Parece que era Feijó o sobrenome. Não pude ver bem porque o nome correu rapidinho aqui. E o Maicon Simas. Manda um abraço aqui pra Navegante Santa Catarina. Manda. Tão abraçado, então. Adair Pedro Silva. Boa noite. Isabel... Isabel Jaques de San Gabriel, no Rio Grande do Sul. Um abraço. Boa noite. Aqui mandaram Mário Zambretti. O que é esse negócio de estrela aí? O que vocês falam? É noite que não é de coberto. As estrelas é no Facebook. Ele tá acompanhando pelo YouTube, né? Ah, ele tá acompanhando. É uma forma de enviar estrelas pra nós. A gente ganha um centavo por estrela que enviam. Mas isso ajuda. Não há soma final. É melhor do que não ganhar nada, né, tio? A gente te agradece. Vamos de coração pra quem envia as estrelas que puder. Umas são gratuitas. Daí outras o Facebook quer vender porque ele fica com uma parte daí, né? É o lucro. Sandra Castilho, lá de General Carneiro, Paraná, manda um abraço pra nós. E nós retribuímos um abraço pra vocês também. Élcio Picapau, de San José dos Pinhais. Um abraço. Boa noite. Escapou o nome. Não consegui ver aqui. Miria Cristina também. Boa noite. O sobrenome não deu tempo. Lucinelli Edivaldo mandou estrelas pra nós. Muito obrigado também. Agostinho Machado também mandou estrelas. Gentil Fuxina também mandou. Muito obrigado. Aqui tem o Luiz Rogério Filder Rengiar Cusco aqui na Serra Gaúcha, em Veranópolis. Essa semana tá mais ou menos uma semana passada. Tava bicho feio, né, tio? Tava de atravessar de trocar terneiro de potreiro. Tava de ter que fazer dentro da geladeira, live, porque era o lugar mais quente que tinha na casa. Que tinha a luz, daí ficava clareando. Fabiano Rudi Santi mandou dormir na barbaridade. Aqui, ó. Não deu tempo. Jefferson Base mandou umas estrelas pra nós. Não deu tempo de eu ler o resto que ele escreveu, que o nome passou pra cima. André Calaboni. Colaboni, boa noite. Eu sou daqui de Piraju, São Paulo. Valdir Oliveira, boa noite. Jaime Ribeiro. Um abraço pro pessoal de Caracol. Não consegui ver se é do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que passou rápido escrito aqui. Tá corrido os comentários hoje, tio. Mas que bom, né, sinal que tem bastante gente acompanhando. Muito obrigado. Cleiton Tibes, diz que é nosso fã. Obrigado, um abração. Boa noite. Moreninha Divulgações, tá acompanhando. Jansori, escapou o nome aqui. Desculpe, já não deu tempo de ler porque tá rápido. Rogério. Souza lá, Derechim, também. Obrigado. Levar a alegria para os brasileiros com essas piadas. Um abraço pro povo Derechim, então. Fábio Alves mandou estrelas aqui. Muito obrigado. Aris Tiles Ribeiro dos Reis. Tá acompanhando nós. Não consegui ver onde que escapou, mas muito obrigado. Pessoal de Mafra acompanhando. Não deu tempo de ver o nome também, mas tão ligado lá. Um boa noite também pra Ivete Migue... Mas olha, tá corrido. Não consegui terminar de ler o sobrenome aqui. Não tem freio isso aqui, né, tio? Nós conseguimos travar pra nós poder ler o que passa. Precisava ter uma maquininha pra ir tocar. Uma manivela tocar pra trás, que nem aquela de fazer salame, né, tio? Era o melhor jeito. Olha aqui, ó. Paulino. Boa noite. Alvin Lasser. Boa noite, Alvin. Christian Markendorf, da Argentina. Manda presente. Muito obrigado ao povo da Argentina que tá acompanhando. Huerton Pacheco. Um abraço, Menego. Menego. Só manda uma eroteza essa gente aí, né? Tá louco. Pessoal lá da Florianópolis também. Boa noite, tio e sobrinho. Boa noite. Boa noite, Florianópolis. O Vídeo Sul Selvagem mandou aqui também um abraço pra nós. Um abraço pra Adair lá. Mas então... Conheço lá o canal Vídeo Sul Selvagem. Seninho Oliveira manda um abraço aqui pra Itajaí. Claro que mandamos. Edson Beckstein mandou estrela pra nós. Muito obrigado. Jorge Luiz Sena. Um boa noite de Candiota no Rio Grande do Sul. Boa noite pra vocês ali também. Mas olha... Eu vou ver se abaixo mais um celular aqui, tio. Aqui tem um pessoal aqui de São José do Ouro mandando um abraço pra nós. Manda outro abraço pra eles. Manda outro abraço pra eles. Vamos abaixar um celular que o tio tá ficando muito acrocado. Pouco. É. Isso. Nossas regulagens aqui. É tudo ao vivo, né, tio? Tudo com máquina à mão. 40 produções aí de gente ao redor. Só rato tem no pai. Não tem mais nada. Aqui, ó. Aragones Vivã mandou estrela pra nós. Boa noite. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais que tá chegando. Rony Robbins Pereira. Boa noite. Não consegui ler o resto aí. Gilson Francisco da Silva. Boa noite. Boa noite. Você tá dando boa noite aí que eu vou rosegar mais um pouco nesse telefone que vê se eu consigo regular mais. Isso. Deixa eu sentar mais atravessado assim que daí aparece mais. Ana Paula Gil de Mafra Santa Catarina. Colocar até a mão na frente. Sempre acompanhando vocês. E nós temos agradecido. Eu desboiago nova. É, agora estamos mais perto lá, tio. Mato Grosso. Santo Catarina. Mato Grosso em Santa Catarina, né? Mato Grosso. Nós temos... Ah, tá. O Edenir Macedo mandou estrelas pra nós. Muito obrigado. Agora esse aqui ficou muito baixo, né, tio? Não, mas dá pra enxergar. Nós enxergando já dá boa. Não, mas eles têm que ver nós. Apesar de que se eles não enxergar nós, assusta menos, né? Eles só escutando já tá bom, né? Janete de Guaraciaba. Muito obrigado pelas estrelas. Arlete Benia. Boa noite. Aqui é um boa noite, então, pra San João da Ponte, Minas Gerais. O Arthur tá lá acompanhando. Muito obrigado. Boa noite. O cara é Guilhermes lá do Farol, Paraná. Manda um abraço pra nós, nós mandamos pra eles. O pessoal de Moro Reuter, tão lá acompanhando também. Maurício Stigler mandou estrelas. Muito obrigado, Maurício. Aqui um cara pediu. Luiz Rogério. Vocês são de que cidade? Bilindrópolis? Do lado de Bilindrópolis. Do lado de Campos Novos. Um boa noite, então, pro... Interiorzão de Campos Novos. Márcio Flaviano. Pro Valdir Prado mandou umas estrelas. Muito obrigado, Valdir. Boa noite pro Nathanael de Oliveira. Acho que era esse o nome. Correu rápido. Pato Branco no Paraná presente. O Vitinei. Um abraço. Estão lá curtindo. Mas que tal nós contar mais uns causos, tio? Um boa noite pra Marlene de Timbó também, acompanhando nós. Mais algum aí? Aqui um mandou coisa aqui que estraga pra prosar esse tipo de coisa. Travou o que aqui? Deixa eu ver. É só não ler, tio, que eles te mandam umas marotes aí. Fuja, louco. Já tava empurrando. Nós temos criado no campo, nós conhecemos. Meio chucro o negócio aqui. Um abraço pro Caetano Maculanda e Água Santa. Boa noite, então. Um abração pra vocês ali. Giovanni Vulcan, lá de Blumenau, manda um abraço pra nós. O cara que punhou de novo lá naquela região. Eles tão querendo ter emgrupia ali, tio. Mas o pessoal lá de Floripa que mandou uma passa numa corrida. É. Falando aí na corrida que passa, que nunca passou na escola, sempre rodava, né? Mas olha, ia 4, 5 anos só numa série. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa pra fazer os temas e tava eu lá lidando com as matemáticas, que eu nunca fui bom. Eu não era bom em matemática, português, nem em história, geografia e estudos sociais. Eu era ruim em tudo. Nada? É. Educação física eu ia bem. Corria bastante. E daí a professora me deu uns temas, o pai veio lá me ajudar. Ele disse, o que é que você precisa aí? Eu falei, olha, tenho que achar raiz quadrada, não consigo. Ele disse, você vê que essas educações não evoluíram nada. Procuravam isso aí desde o tempo que eu ia na aula. Ainda não acharam. Uma vez eu tava sentado na veia do rio, lá um riozão grande. Passou um cara ali e me disse, dá, atravessi o rio aí. Digo, dá, tranquilo, meu pai atravessa com a criação dele e tudo por aí. E o cara meteu o gado na água. E a enxurrada levou tudo embora. Ele veio lá, quis me dar uma suiterada. Mas como é que você falou que teu pai atravessa com as criações dele aí? Eu disse, mas é uma criação de pato? Daí sim. Vai embora, não tem assustão. Aí passa mesmo. Falando no tempo de criança, tinha uma vez que descobriu uma técnica pra ganhar dinheiro. Que jeito. Assustando. Assustando. Ele chegou assim e disse, pai, eu sei de tudo, descobri a verdade. Ele disse, tá louco? Não fale nada pra tua mãe, tô a 50 real, você comprar um brinquedinho. Ele pensou, mas sabe que funciona? Vou assustar a mãe também. Chegou aí e disse, mãe, eu já sei de tudo, já descobri a verdade. A mãe disse, por favor, não contem pro teu pai que ele me arrebenta, tô a 100 real e vai você comprar alguma coisa. Ele disse, mas se for assim eu vou ficar rico? Vou sair assustando todo mundo? E ainda na rua encontrou o carteiro com aquela sacola cheia de correspondência. Ele gritou, ha, seu carteiro. Não adianta, já sei de tudo, já descobri a verdade. Ele chegou a derrubar a sacola, se ajoelhou e disse, então venha com o papai. A verdade às vezes é fogo. O sobrinho do Tonhas que foi dar uma viajada numa região, esse que tinha uma cidade lá, que a pessoa antes de não entrar naquela cidade, se era homem, virava mulher. Virava mulher? Mas ele assustado, ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Foi indo de cara uns 500 metros antes de chegar na cidade e deu vontade de dar uma descarregada. Dó de barriga? Foi lá, se descarregou bem tranquilo, passou a mão numa foinha para dar uma limpada ao caipó e pega umas ortigas. Fechou as caras, você começou a caminhar, começou a coçar, ele fez assim. Zou, e a cidade, elas arrentam, não dá nem para chegar lá. Já deu efeito antes? E outra vez que eu passei lá em Bilindrópolis, eu vi numa lojinha lá dos animais, tinha uma veinha com uma meia dúzia de gatinho novo e estavam tomando leite numa cerâmica daquelas chinesas, mas aquilo lá vale mais de 100 mil reais. Ouro, puro. Eu pensei, digo, essa mulher não sabe o valor dessa cerâmica aí. Vou lá, vou lograr ela, imaginei, né? Eu perguntei, a senhora quer vender um gatinho desses aí? Ela disse, vendo, quanto é que é? Mil reais. Eu disse, tá louco, mil reais o gatinho? Ela falou, é uns gatinhos bons. Eu falei, é, mas eu vou levar porque eu gostei do bichinho mesmo. Paguei os mil reais, eu falei, e a senhora podia me dar o potinho ali que ele bebe o leite e daí já acostumado a tomar dentro? Ela disse, não, esse potinho aqui é da sorte, com ele eu já consegui vender. Trezentos gatos igual esses aí. O Piau foi sob o do otonho e indo caminhando no jardim da praça, meu, deu uma dor de barriga. Ele foi no meio das flores ali, me se acrocou lá e tava lá, dele se descarregando, bem tranquilinho. De repente ele se vira assim, ó, e o guarda, o guarda disse, pia malandro, fazendo sujeira dentro do pátio ali que tem as flores, eu vou dar parte pro delegado, ele disse por mim, pode levar tudo. Não quer nada? Não quero parte nenhuma, pode levar. Não, não, tá louco. Já que a gente tava falando desse, eu lembrei do outro dia o nono, que tavam lá, proseando, lá num joguinho de baralho. Daí um outro falou, eu tô desconfiado que a minha velha tá me traindo com um cavalo. Eu disse, mano, você tá fora? Da onde que tirou essa ideia? Não, é que outro dia eu achei uma ferradura embaixo da cama. O outro disse, só pode que a minha tá me traindo com uma moto, porque ontem tinha três motoqueiros embaixo da cama. Não valeu nada, o problema é que você é com o capacete da moto. Olha lá. Vamos ver o povo, tá chegando aqui. Boa noite, Pedro Coreia, de Foz do Iguaçu, acompanhando nós. Muito obrigado. Aqui, ó, Fábio Mendes, 300 quilômetros moram daqui, só vendemos gato. Só vende gato também, né? Gato também. Olha, ó, não é só você que tá vendendo gato. Marco Birk, do Bist Top, deve ser uma marca de algum negócio ali, não sabemos do que que seria, mas vai um abraço pra vocês lá. Olha o que ele falou aqui, ó. Um cara lá de Florianópolis disse, de tudo um pouco, Florianópolis, o tio tá na frente da legenda e da câmera, mas claro que temos na frente, vamos ficar atrás. Ah, é que tá passando os inscritos, tá te escondendo lá, tio. Se você vir mais pra cá, o povo do YouTube... Valeu, agora nós estamos aparecendo, valeu. Ah, ó, ficamos deverados. Obrigado. O tio ficava crocado atrás dos inscritos, né? Um abraço pro povo lá de Itajaí também. Sérgio Maliux, esse é português, né? Mas vai um abraço igual, né? Alô, povo de Getúlio Vargas, Valdecir Gabriel Socol, boa noite, um abraço. Valdir de Oliveira, boa noite, sou aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. Opa, obrigado, pessoal de São Paulo. Vamos ver se vai aparecer algum... Ó, o Alemão de Bicudo tá acompanhando nós também, um abraço, então. Ele falou que é pra pegar o gato. Um abraço pro Alemão de Bicudo, conheço uma página desse abençoado também. Ele tá sempre loqueando lá com umas lives também, um abração, meu velho. O Juliano Viana, boa noite pra Caxias do Sul, tá lá lidando com as panelas, então. Um abraço. O Neide Zambiase, boa noite, também tá acompanhando. Gilson Lopes, eita. Aqui tem um pessoal lá. A Fernanda lá, a mulher do Jean. Boa noite lá pro Viana. Boa noite pro Carmo, pro Cauê. O Cauê das Abobras. O Adilson Lambi. Lambi, é Lambi. Adilson Lambi. E eu vou mandar um abraço pro pessoal lá em casa também. Mande lá. Boa noite, pessoal lá de casa. Pô, os meus lá de casa não vão mandar porque não devem estar assistindo. Eu tenho que mandar um abraço também agora no papel. Pega a listinha ali, então. Pô, lá do Piau Preto, se tiver um prozeano desse dia ali no velório, mano. Pessoal diz que não perde uma vez pra nós. Contando piada em velório. Sim. Normal, né? Um abraço pro povo lá, pro pessoal lá da borracharia, Maria e José. Pro patrão lá, piazava lá. Tão assistindo sempre nós que não deixam de perder nada de nós. Não perde nada de tempo assistindo. Eu tenho que mandar pra Ivoneta e o Mirto Moraes também. Opa! E é pra você mandar pro André Paganin, que esse dia ele tem mandado um abraço. Que é pra você mandar um abraço pra ele. O André? Aquele pequenininho. Opa! Mas vai então um abraço pro André Paganin. Tá lá acompanhando nós. É a filha do Claudio. É isto. Mas então um abraço pra toda a família. Eu mando pro André, você manda pros outros então. É isto. Então tá bom. Valeu! Eu queria mandar também pra Uro lá pro... Essa vez eu vou mandar pra pouco, outra vez mandei pra todos os outros pessoas. Manda só até ali no parque então. No outro dia manda pro interior. O vereador Prandula, que esse dia andamos prozeando com ele lá. Contamos as histórias de política. Tudo verdade. É de todos os tipos de coisa. Pouco mentira, um pouco verdade, um pouco não era certo. Contamos as histórias. Um abraço pra ele. Até o piá dele tava lá também, a família dele. Um abraço pra todo o povo de Capinzal acompanhando nós também. O seu Arika Massola lá que nós tivemos lá no casamento de 60 anos dele. É a terceira vez que ele casa com a mesma mulher, né? Sim, gosta bastante. Fez o casamento, provavelmente dos 25, dos 50, dos 60. Quatro! Isso que vai fazer dos 80. Olha, mas olha, que fala do ISEM também. Se ele fizer do ISEM, vamos tudo lá também. Boa noite por Jorge e Renato Lima de Estrela no Rio Grande do Sul. Um abraço acompanhando. O Gilberto Mebius mandou umas Estrelas pra nós também. Muito obrigado, Gilberto. Nair Vassum de Chapecó acompanhando. Um abraço. Falando em Chapecó, tio, um abraço pra quem será que nós podíamos andar? Ah, é pro homem da Cegna lá, o Thiago. Mostra o chapéu pra ele. Ô, Thiago! Abraço pra Piazão. Abraço pra todo o povo da Cegna acompanhando nós. Ah, Zan, tio, velho. Elemar Mendes mandou umas Estrelas também, muito obrigado. Um boa noite pro Vicente Bernardi, Tera Missioneira. Tá lá acompanhando, então. Mauri Deus... Não consegui ver o sobrenome, Mauri. Ele escapou aqui, passou correndo. Pessoal de Palmitos, Elias Bonadeu tá acompanhando. Boa noite, muito obrigado. Eduardo Schutler. Schut... Schut... Não sei como é que eu vou dar um Schutte aqui, mas é Schutler. Quase por aí. Um abraço pro povo de Carlos Barbosa acompanhando. Aproveitando, vai um abraço pro Chucro Bagual. O Chucro é companheiro nosso lá do Grupo Comédias do Sul. Porque ele vai estar em... Ter onda na região. E agora aqui uns tempinhos aí, não pude saber que dia que ele vai vir na região. Mas vou perguntar pra ele, então. Se é que você ouviu algum boato, tenho que descobrir. Se você é Campos Novos, né? Mas ele vai estar na região e contando umas histórias. Um abraço também pra outros... Todos os nossos companheiros lá. O Gugu Gaiteiro. O Alemãozito. O Léo Gauchão de apartamento. Também pro Desidério Pedro Chimia. Pro Tchoi Beppe. Pro Pilha. Pro Cid lá da página. Esse Alguém de Pinhão. Tudo atracado também no nosso grupo de Comédias do Sul. Um abraço pro Elton Jacobi. Ele é de vacaria. Ruia. Um abraço pro Léo que tá acompanhando em Joinville. Mato Grosso do Sul em Setequeras. Um abraço pro Rafael. Deixa eu desligar aqui que ligou até um despertador na tela. Juliano Cavata. Não. Eu ainda não esqueci dos chapéus e das camisas do Segna. Pois é. Eu acho que ele vai ter que entrar em contato direto com a Segna. Porque nós só temos o chapéu que nós ganhamos aqui. pra sortear não temos nada, né tio? Não temos nenhum. O Benca Segna podia me fazer uns quixuta também, né? Nós conga agora que é feito. Nós conga e uns quixuta, né? Pra nós andar. O quixuta e as garadeiras de boracha podem andar até nos rios pescando que não resbalam nas pedras, né? Aquilo sim é tranquilo. E uma esorba. Eu nunca mais vi esorba. Você é do tempo que as esorbas tinham aqueles buraquinhos dos lados, né? Sim. Aquilo era uma facilidade. Não precisava ficar puxando pra baixo, né? Aquelas que ocupavam elas a semana inteira. É. Qual é que era a parte certa, tio? A parte é certa, não sei qual é que é. Alô, povo de Curupá! O Lucas mandou estrelas pra nós, muito obrigado. Um abraço pro João Carlos Pedrasoli. Cadê Itápolis? Ele pediu onde é que tá o Tonho, tio? Cadê o Tonho? O Tonho foi... Tá correndo pra deputado estadual, agora não pode... Ah, é. Ele não pode aparecer. O Tonho é candidato em Bilindrópolis. Eu acho que ele se elege, né? Se elege. Precisa 8 votos pra se eleger deputado federal lá. Acho que vai dar. A família dele tem 10 votos, ele consegue uns 4 de certo. Eu ia falar que ia sobrar 2, mas então vai sobrar, né? Aqui, ó. Um abraço, então, pro povo de Curupá. Quem mandou as estrelas é o Lucas Kakzoroski. Kakzoroski. Não sei, acho que errei meio feio a pronúncia aqui, mas... Flávio Freitas, boa noite, um abraço pra vocês. Eu gosto muito do canal Tio e Sobrinho. Muito obrigado. Que piada. Então, ajudem nós, compartilhem, spain. Estamos quase chegando nos 130 mil. E muito obrigado aos 300 mil seguidores da nossa página do Facebook também. Ó, o Jefferson Lorraine. Um abraço pro Jefferson. E a Lorraine, então, não sei que esse dado é, mas tão abraçado. Evandro da Silva, manda um abraço aqui pra nós em Porto Alegre, mas ó, mas não é o mesmo. Ô, Luiz aqui, o Ferrari, Luiz quer te comprar umas abobras. Quanto é que tá o quilo? Ele já enxergou as abobras lá no canto. Quer comprar? É, quanto é que você faz pra ele, aquela abobrona lá? Mas ó, ia tá 1 real e 30 o quilo, tá mais barato que o chuchu. Nossa. Só que dá 90 aqui. É, usam pra fazer chininha? E comima também. Aí você pega uma, vai no pão assim, corta as fatias, põe uma fatia de pão e põe outra em cima. Fica tipo um sanduíche. Um sanduichão de abóbora? Natural. Como é que você fez aquela vez que atorou o nervão do dedo, tio, com a abóbora? Cortei a abóbora assim, furou ela, eu ponhei o dedo drendo pra segurar e debuiei o facão. Mas ideia, né? Isso não é piada. Se ele mostrar, tem o dedo que nem dobra, só fica assim, ó. Atorou o nervo, enfiou a mão dentro da abóbora, vai picar pro porco. Esse não dobra e esse não direita. Tem dedo de todo tipo, né? Tem dedo. Seis tipos de dedo. Um abraço pro Isomar José de Santo Ângelo acompanhando nós, muito obrigado. O Assis Gabriel Krebs de União da Vitória no Paraná, um abraço, boa noite. Nade e Fátima acompanhando. Clarice Oliveira, muito obrigado. Eu quero ler tudo isso aqui, ó. Flávia Perinetto. Manda um abraço pra minha mãe Daniela e meu pai Carlos daqui dos Pocinhos. Pra São José do Ouro, Rio Grande do Sul. Dos Pocinhos? Dos Pocinhos. De quem? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Não sei se é dos Pocinhos pequenininhos. Carlos, daqui dos Pocinhos. Como é que é o nome da mãe aqui, vai se eu conheço? Mãe Daniela. Pai Carlos, não conheço pelo nome assim. Novo morador. De repente, né? Que lá é muito grande, é maior que Bilindrópolis nos Pocinhos, né? Já tem 13 casas. Mas então estão tudo abraçado ali. Boa noite, pessoal. Um abraço. Um abraço também pro Gleison Zancanaro, de Gramado dos Loureiros. Boa noite. Adriano Scherer, simulado, Vale do Sol, Rio Grande do Sul. Opa, um abraço pro povo do Vale do Sol. E um abraço, é de Timbó Grande, o Jefferson e a Lorraine. Que ontem, já antes eu não sabia a cidade aqui, ontem já tô bem louco aqui. Casal mineiro, boa noite, tio e sobrinho. Boa noite. Nós manda um abraço pra nossa gente aqui em Lavras, Minas Gerais. Um abraço, povo de Lavras. Aqui nós lavrava muito antigamente, mas agora não dá mais vontade. Aqui, ó. Claudacir Sica, um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço pro Mico. Não sei quem é que tá mandando aqui. Alô, povo de Campo do Tenente no Paraná. Um abraço, boa noite. Piraí do Sul, no Paraná. É um fã desses malucos aqui, muito obrigado. Aqui tem mais um Sérgio Maliux. Cadê o Tilápio? Pois é, o Tilápio foi embora. Não veio mais o Tilápio, né? Foi pro Pabelindrópio. Ele é enteado do Tonho. Ah, mesmo. Nunca mais vi aquele piá. Era gente boa que tá louco. Ô Vilmar Schmidt, boa noite, um abração. E o pessoal lá de Cândido Rondão também manda um abraço. Opa! Esteja um abraçado. Tem alguém ali que tá chorando ali, ó. Apareceu um abraço pra Concórdia, povo que tá acompanhando também. O Claudacir Sica, vai um abraço então. O Vanderlei de Lindóia do Sul, um abraço também. Deixa eu ver aqui, ó. De São Borja, terra dos presidentes. Um abraço então, Pedro, que tá lá. Não. Preto Buscardim, tá acompanhando. Um abraço, São Borja. Cirineu Santiago, um abraço pro patrão também. Um abraço. Abraçar o patrão então. Lucas Fernando Soares, um abraço. Pessoal de Planalto no Paraná, esteja um abraçado. Pessoal de Monte Castelo, Douglas. Um abraço, boa noite. Michel, Michele of Scherer, de Veracruz. Um abraço, Michele, boa noite. José, Fernando, Ferreira. Manda um abraço lá pra Brusque, pro Fernando, Ferreira e Matheus e a Rosângela. Opa! Um abraço pra vocês. Aí o Fernando não perdeu um vídeo. Ele tá pra tudo. Ele acompanha. Ele mandou umas par de vezes, me escapou. Agora eu achei. Um abraço ao Fernando, toda a família. Ele sempre acompanha a nós. Acompanha a véia Nersa também. Tony Zé. Acompanha tudo. Um abraço, povo de Brusque. O Eduardo Josi. Ele falou que vai ter que dormir sem abraço. Mas não vai dessa vez. Tá abraçado, Eduardo. Um boa noite e um abraço pro Brizola Vargas também acompanhando. A Bilosanardi de Sapiranga. Um abraço, povo de Sapiranga. Aqui tem o cantinho da Rosane. Manda uns lins lá no murro. Vamos deixar um joinha. Opa! Muito obrigado, estão acompanhando. Pessoal de Itaqui. Luiz Marcos Campodonho Arce. É o nome de comprido. Um abraço. E um abraço também pro povo de Curitibanos que tá acompanhando. É o Luiz... Sabe o... Sabe o... Sabe o... Acho que era o Luiz Fernando, pelo que eu vi. Escapou o nome aqui, mas acho que era ele. Um abraço. Boa noite pro Diogo. Não deu tempo de ler o sobrenome. Se escapou aqui o nome, abençoado. Fernando de Oliveira. Lu, sou de Barracão Rio Grande do Sul. Opa! Estamos em Aguador, Santa Catarina, ligado no tio e sobrinho. Opa! Muito obrigado. Um abraço pro povo de Itajubá, Minas Gerais, acompanhando. Isso. E agora... Araranguá também, o Rony Rui. Muito obrigado. Estão sempre acompanhando nós. Mas que coisa boa. Leandro Urchansky. Boa noite, seus abençoados. Opa! E você também. Obrigado. O Rubens da Rosa mandou estrelas. Muito obrigado, Rubens. Amarildo Fachin. Aqui, ó. O Amarildo lá de Capinzal. De Capinzal. O Arross Amarildo. Tá lá ligado também. Parente, velho, de longe, de perto. Marisete Castanha. É o homem da Selesc, né? Isto. Uma vez ele cortou a luz lá só porque eu não tinha apagado três meses. Cai fora, né? Aqui tem um pessoal lá da Argentina também, mandando um abraço. Pra nós. Deixa eu ver aqui. O João Carlos Pedraçola falou que é só mandar um lavrado no copo. Lavrado. Não sei como é que... O que que vem a ser isso, mas enfim. Moisés e Samuel, oficial. Boa noite aqui na Argentina. Opa! Povo da Argentina. Muito obrigado. Cleia Ferreira, boa noite. Hernani Martinazo de Agudo, no Rio Grande do Sul. Boa noite. Um abraço. Aline Orlandin. Boa noite, Aline. Antônio Erosane do Vale Real, Rio Grande do Sul. Que falaram com o sobrinho, parece mais velho com o tio. Mas isso é muito judiado. Tá acabado. Não é que a idade é a idade que é maior. A idade é maior. O Renato Dallarriva mandou Estela pra nós. Muito obrigado, Renato. Um abraço. Antônio Carlos, boa noite. Tio Sobrinho manda um abraço aqui em Monte Alto, São Paulo. Nós mandamos. Seja abraçado o povo de Monte Alto, então. Paula Lopes também manda um abraço pra nós. Um abraço pra vocês também. Gilberto Forquezato, em Sorriso no Mato Grosso. Um abraço. Boa noite. Obrigado pela companhia. O povo de Imbituva, no Paraná, estão acompanhando. Não consegui ler o nome aqui porque... E o pessoal lá do cantinho manda também um abraço pro Altair Morro. Altair Morro. Tá mandando um abraço pro parente. Altair Morro? Será que não é o Tati? Não sei. Depois nós descobrimos. Mas depois nós nunca... É, manda ali. Depois nós tentamos descobrir. Não dá um abraço pra você. Se nós parar a analisar cada um aqui. Escreva mais aí que nós já procuramos aí. Edgar Cardoso, ele falou boa noite, dupla de dois. Boa noite. Um abraço. Então deve ser ele. Deve ser o Tati aí que tá lando as Florianópolis lá embaixo. Fabiane Fernandes. Opa, tá acompanhando. Boa noite. Valdir Pedroso. Boa noite. Tá lá acompanhando. Muito obrigado. Ó, o pessoal de Cuiabá. Agnaldo Garcia. Boa noite. Um abraço. E eu já me perdi tudo aqui. Não, não. Não tem problema. Pessoal de Curitiba, Campina Grande do Sul. Lucas Eletros. Boa noite, pessoal. Muito obrigado também. Um abraço pra vocês aí. Pessoal de Tatuí, São Paulo. A Renata e o Jefferson Ribeiro. Opa. Vou mandar um abraço pro Vanildo, também pro Renato, lá em Orlândia, que sempre acompanha o nós. Oi, apô. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Jaci Pinheiro, de Sarandino, Paraná. Mas então, muito obrigado pela companhia também. Boa noite e um abraço. Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. O Beto Baldo acompanhando. Achou mais algum ali, tio? Achei uma, já escapou. Mais que pena. Rodrigo Buena, aqui em Itacoari, Rio Grande do Sul. Um abraço. Um abraço pro povo do Rio Grande, acompanhando. Aqui, ó. Irajá Vieira, de Teutônia, no Rio Grande do Sul, acompanhando. Muito obrigado. Irajá. Silvano Kazenger, boa noite, tio e sobrinho. Eu sou aqui de Paranaguá, Paraná. Muito obrigado. Angela Flores acompanhando nós também. Onde é que era? Acho que era. Davide Martins, boa noite lá de Cachoeirinha também. Um abraço. O Luiz Fernando tá perguntando por que ali a escada, tio. Pra que que você usa aquela escada ali? Aquela ali é pra dormir no segundo andar. É, quando dá peleia com a tia aqui, ele sobe a escada e dorme lá em cima com os morcegos daí. A tia vai lá em cima ou desce pro outro lugar lá, ela cansa de subir. Ela não me pega. Desiste de correr atrás daí. Tem que saber fazer as coisas. E deixa eu ver aqui. Boa noite então pro Sérgio Umelgen. Não sei pronunciar, mais ou menos assim, né? Mas boa noite, Sérgio. Muito obrigado. Silvana Rota, do Paraná, acompanhando. Muito obrigado também. O Evandro Maronese mandou estrelas. Muito obrigado. O Everton Bernieri fez uma doação pelo Rúia. Mandou aqui pelo YouTube. Obrigado, Everton. Valeu. Deixa eu ver aqui também. Nair Urso. Boa noite. Urso Montemezo. Boa noite. Muito obrigado. Estão acompanhando. Deixa eu ver. Seus ponta de corda falaram aqui. Um abraço pro Adriano de Souza. Tá lá acompanhando. Boa noite. Peterson Scherer, boa noite. Pessoal de Tuparendi. A Neiva tá acompanhando nós. Muito obrigado. Sérgio Barcelos, boa noite. Povo de Canarama, no Mato Grosso. Obrigado também que estão ali curtindo. E a Giovana lá de Cândido Rondon, no Paraná, manda um abraço. No Cândido de Abreu, Paraná, manda um abraço pra nós. Vânia da Lasta, ela perguntou se nós íamos dar um abraço pra Santa Maria no Rio Grande ou não. Mas vai um abraço e um boa noite pro povo de Santa Maria que estão acompanhando. Mauro, um abraço pro pessoal aqui de Tangará, Santa Catarina. Uma ação pertinho de nós aqui. Um abraço. O Laíro Oliveira de Criciúma acompanhando. Boa noite. Muito obrigado. Pedro Ribeiro lá de Canguçu. Opa, povo de Canguçu. Obrigado. O Valdinei mandou umas estrelas pra nós aqui. Muito obrigado. Não deu tempo de ver o sobrenome aqui que correu. Aqui, ó, quem tá aqui também. Jardel de Lima, um abração. Edson dos Santos, abraço pra Marlene lá em Camboriú. Tejam abraçados então, povo de Camboriú também. Tinha um que falava lá em Cambiúru. Cambiúru. É. Boa noite então, pessoal que tá acompanhando em Bragança Paulista. Suelaine Freitas, muito obrigado pela companhia. Boa noite e um abraço pra vocês. Tem um pessoal lá de Itatiba, São Paulo também. Manda um abraço pra nós aqui. Mandão pra tudo vocês. Ó, Luiz Carlos Camassola. Mas ó, primo, velho. Tem um abraço. Ele tá morando onde é que é mesmo? Jupiá. Jupiá. Não, não. E olha, ficou. É longe daqui, né? Dá 12 quilômetros e 700 metros. Dá, mas muito mais, tchau. Dá uns 250. Aí. Boa noite pro Reinaldo Soder. Tá acompanhando nós. E teve um aqui que eu não consegui ver o nome, é que passou rápido. Só vi que era Barcelos que mandou umas estrelas pra nós. Muito obrigado também. Nilson Barbosa, boa noite de Sapezal no Mato Grosso. Ah, aqui eu vou. O cara mandou aqui que essa escada serve para pegar as galinhas nas árvores. É, também. Usam pra isso. Esse cara é caboclo lá do mato também, que nem nós. Falando nisso, uma vez tinha um padre que tinha um pé de manga perto da igreja, tio. Você lembra aquele pézão de manga? Sim, eu ajudei roubar. Ajudei roubar, plantar. Ajudei roubar, plantar, não. Mas ele cuidava, ele sempre negociando. Ele rezava a missa, espiando pra janela naquele pé de manga. E ele rezando a missa, de repente os piazinhos já vieram vindo. Vieram vindo, e o nome dos piazinhos era o Pedrinho e o Jesus. Daí ele falou, aí você suba lá em cima e vá tirando umas mangas e eu cuido, vê se o padre vem. Sim. E naquilo o padre vinha vindo, quando enxergou os pia lá, e o Jesus trepado, o Pedrinho dizia, desça Jesus, desça Jesus. Naquilo o padre chegou, o que é isso menino? Jesus subiu, mas não vai descer agora, ele vai demorar pra descer. Diz, mas é um jaguário, ele levou meu chinelo junto. E se ele não volta, estamos já, daí vai a onda. Oi, Tamar Soares aqui, mandou estrelas pra nós também, muito obrigado. Ari Luiz Alves, diz que tio e durinho, muito bom. Durinho de frio hoje aqui, tá feio o negócio. É um empreverado de frio. Catas Altas, Minas Gerais, um boa noite pro Mauro Santos, muito obrigado pela companhia. Aqui um abraço pra toda a motoristada, lá de Goiânia, sinto-se abraçado. O José e Luiz mandou as estrelas pra nós, muito obrigado. Ele falou, esse quartinho é quando o tio apanha da tia e coloca pra dormir sem coberta no puro chão. E é mais ou menos por aí mesmo, né? Você acha que enriquece assim, só vê a riqueza, não sabe o sofrimento que deu. O sofrimento que deu pra ter essas coisas aí. Renaldo Wibbel, lá de Chuvisca, no Rio Grande do Sul, um abraço. Também o Fernando Filos de Balneário Camuriú. Aqui onde que tá o cara, ó. Quem? Juscelia Beto Clem. Almoçamos junto lá em Marau. Olha o homem aqui do Ademaral, que nós almoçamos lá. Mas eu acho que ele notou o número do WhatsApp errado mesmo, porque eu tava aguardando, não chegou a mensagem dele, que ele falou que ia mandar a mensagem. Ele que campeia, vai no final de um vídeo qualquer do tio e sobrinho no YouTube ali, e tem o nosso telefone lá, o WhatsApp. O pessoal sempre me pergunta, qual é o número pra mandar piada? É só assistir o nosso vídeo inteiro, bem no finalzinho tem lá. Contato, WhatsApp, para enviar piadas. É só chamar no WhatsApp, nós não conseguimos responder de vereda, mas num 15 dias, mais ou menos, a gente responde. Quando a gente olha e enxerga, já mandamos um abraço lá. Tarcísio da Silva, boa noite. Mandou estrela, muito obrigado. Que é uma abóbora, tio. Lá de Matinhos, litoral do Paraná. A hora que nós ir pra lá. Mandamos por SEDEC. Mandamos. Pessoal da Anitta Garibaldi na Escuta. Edson Scarmagnani. Muito obrigado. O Márcio de Souza disse que gostou do nosso chapéu. É top esse chapéuzão. Chapéu de paia. Viu? É um palhaço, né? Chapéu de paia. É o que eu tava falando antes, que hoje nós gravamos mais umas quantas histórias, né, tio? Sim. Que o pessoal manda pra nós sempre por e-mail, por áudio no WhatsApp, de qualquer forma que enviar. Nós vamos anotando as que ainda não estão gravadas. Às vezes demora pra nós gravar. Nós vamos gravando um pouco por mês, né? Tem gente que manda, demora três meses pra sair as piadas. Mas vai sair. Se nós não tiver ela gravada, nós fazemos e rodamos daí. Um abraço pro povo de Três Cachoeiras no Rio Grande do Sul. Adhemar Mariano. Boa noite. O Jaysson Barbosa também mandou estrela. Muito obrigado, Jaysson. Um abraço. E o Alessandro Avelar manda um abraço aqui pra Pomerode, Santa Catarina e o Alecques. Um abraço. Um abraço também pro pessoal lá de Brumadinho, que tá acompanhando nós. É o Jaysson... Não. É o Mauro Santos, lá em Brumadinho. Um abraço. Em Minas Gerais. Isso. O pessoal de Rolante tem o Mauro Celso Gale acompanhando nós lá em Rolante. Tem um abraço pra vocês ali. Suzana Marangoni de Erechim mandou estrelas também. Muito obrigado. Suelen Cristina Moreira de Barra Verde, Hervaldo Oeste. Ó, são vizinhos. É do interior em Barra Verde. Descasquei muito Calipto lá em Barra... Descasquei não, desgaiei. Lá na Barra Verde, Hervaldo Oeste. Um pouco mais pra cima, perto do campo do Maracanã. Não é o Maracanã do Rio de Janeiro, lá é um outro Maracanã. O Neudir de Abreu mandou umas estrelas aqui. Boa noite. Jolmir Deneis de Uruçanga. Boa noite. O Valmir BT de Pomerode. Um abraço. Boa noite. O Guilherme Bastiani. Sartei fora. Outro Maroto aqui. Mas vai um abraço pra você também. Janete Tio mandou umas estrelas. E também que a abóbora vai fazer chimia. Você sabe que outro dia eu até fiquei tudo meio sem jeito. Por quê? Porque daí eu fui na casa lá de uma prima. E daí eu... Às vezes aquele monte de abóbora assim. E tava com um panelão lá em cima do fogão. Mas péssimas abóbora desse tamanho. E eu falei, mas usa uma abóbora dessas aí, nem cabe na panela? Ela disse, não. A mãe faz chimia só com o pescoço e a bunda ela dá pros porcos. Conforme o tipo que fala, às vezes interpreta outra coisa, né? É, o pessoal tem menos estudo e não interpreta mal. Eita. Chegou de sair fora aqui o celular. É, mas também uma vez eu fui passear na casa de um vizinho meu lá. Tinha três panelas no fogão. É. Tudo tampada, né? A mulher cada pouco mexia. Daí eu tava com vontade de ir embora antes do almoço. Ela disse, não fica a almoçar com nós, hein? Eu ia com as paneladas. Eu digo, hoje eu mato a fome de 30 anos atrás. Peguei e abri a primeira panela, meio cozido. Uma péssima cozidinha. Coisa boa. Uma conchada, veio e comi. Canjeca. Daí a pouco eu abri a outra panela. Comi uma carne agora. Abri. Meio cozido também. Digo, bom, comi mais um pouco. Digo, agora certo nessa outra e deve ter uma carne, um macarrão. Abri a panela, meio também. E eu disse pro homem, mas tu tá louco, homem? Só tem meio cozido. Daí ele me disse, mas tivesse me falado, homem. Eu tinha quatro quilos de crudo aí pro cavalo. Não foi esse que fez uma congestão que se empanturou tanto comer meio cozido? Bah, e depois foi no médico? É. Bah, pensa aquela vez. E deram o potinho pra ele fazer o exame de fezes daí. E ele fez. E no outro dia chegou cedo lá, com ele enroladinho num papel. Quando punhou em cima do barcão, a secretária. Pegou, desenrolou o papelzinho, abriu, e o drento fechou, entregou pra ele. Daí ele disse, não, é aqui? Daí ela disse, não. Umidade de mil só se vê em cooperativo. Aqui não. Não se vê. Não tem esses aparelhos ali, né? Pouca coisa. Então, boa noite também ao pessoal que tá chegando agora. Outros que já estão saindo. Elcio Gralac de Bagé acompanhando. Muito obrigado. Boa noite. Gelson Veis de Capão da Canoa. Diz que nós somos demais. Muito obrigado. Vocês que são demais, acompanha a nós. Devemos tudo o nosso barulho graças a vocês, né? Que quanto mais gente assiste, mais a gente se anima e mais grava vídeos, né? Aqui, ó. Soninha Bristotti de Turvo. Um abraço, um povo de Turvo. Nós vamos passar lá por perto, mês que vem, no outro. Não lembro. Agora não lembro o exato, mas nós íamos estar fazendo uma apresentação lá em Jacinto Machado. Tem que passar por Turvo lá embaixo. Falar nisso? Renato Kresinski. Ih, que purinho. O pessoal de Clevelândia, no Paraná, vai ter um jantar do dia dos namorados. Nós vamos estar lá atrapalhando o jantar de vocês também, dia 12 de junho, né? Vamos fazer descer o almoço. Ou sartar de volta. Ou vamos fazer baixar a janta, então. Um abraço também, que está acompanhando aqui, Lauro Maia. Opa! Renato Júnior Guimarães, lá de Irani, está acompanhando. Boa noite, um abraço. Esse dia eu comentei com uns amigos meus ali na comunidade de Goiá. Se vocês querem assistir, nós vamos em Campos Novos. Porque o nosso show é inédito. Nós nunca mais voltamos. Onde nós vai e ninguém pega de novo, né? É, nós vamos estar fazendo um show em casa, né? Em casa. Vamos ver, né? Porque todo mundo quando enxerga a gente, mas que pena que não tem um show perto de vocês pra nós viver. Dia 24 de junho, lá em Campos Novos, no Galpão Crioulo. Então, vamos estar por ali. Lá em Campos Novos não, aqui, né? Só mais pra cima, ali na cidade, aqui no interior. Logo pra frente. Porque dizem que o santo de casa não faz milagre, mas nós não podemos se queixar. O povo de Campos Novos gosta também de acompanhar o nosso trabalho. Contamos com vocês lá dia 24 de junho. Até umas horas da noite. O Dair Cardoso, boa noite, que tá chegando aqui. Antônio Penteado, tá aqui também. Mas olha, boa noite. Boa noite da de Giruá, capital da produtividade. Um abraço pro André Nunes, então. É lá, Giruá. Isso. A Mariana... Não, a Mariana não. O pessoal de Mariana, em Minas Gerais, que tá acompanhando. Um abraço pro Mauro Santos. Ó, o Alexandre Martins, mas que maroto você, hein, rapaz? Querendo me colocar em bucha aqui também. O Lino, lá de Nova Candelária, no Rio Grande. Um abraço, boa noite. O Geraldo São Miguel, boa noite. Tio Sobrinho, piadas boas. Cidade Gaúcha, Paraná. Opa, muito obrigado. Osvino Schumann, boa noite de Cunha Porã. Nós vamos estar em Cunha Porã dia 16 de julho também. Aguardamos o povo de Cunha Porã, lá. Vamos ver mais quem que tá aqui. Alexandre Martins. Rosana Helena Freitas Domingos. Boa noite, pessoal de Balneário Gaivota. Luiz Carlos Fux, aqui em Chasque. Aqui pra nós, em Marauro e o Grande Ossu, mandando... Opa, um abraço pro povo de Marau. Falando em Marau, mandar um abraço pro Cássio, o Teotocayo, né? O homem das placas solar, né? Ele deve estar acompanhando nós lá. E mandar um abraço pro pessoal lá também, daqueles do vinho lá, o pessoal da cantina lá também, se que eles assistem. Lá é Vila Maria, né? Vila Maria. Fica peladinho. Se que eles assistem, né? Isso. Acompanhando nós lá. Um abraço. Um abraço pro vinho, ó. Especial de primeira. Já quase tomamos tudo. Boa noite, pessoal de Baravélia. Tá acompanhando nós. Muito obrigado. Aparecida acompanhando nós lá em Baravélia. Rosana Helena Freitas Domingos, em Balneário da Gaivotas. Alexandre Martins acompanhando. Cidinha Fulã, boa noite. Boa noite de Estrela Velha, no Rio Grande do Sul. E a Terezinha Limberger. Limberger deve ser. Boa noite. Tá lá também curtindo. Eliseu Fernandes de Lima, de São Miguel do Oeste. Um abraço, Eliseu. Aqui tem o Diego Salvador, lá de Seara, Santa Catarina. Um abraço. Opa. Pessoal de São Sebastião do Caí, um abraço também pra Vera Lúcia Flores. Muito obrigado. Jonas Santos também manda um abraço pra turma lá do Simas Turbo. Caiu na ponteira. Pegaram, tio. Demorou. É que passou na corrida. É, não. Se você lê na corrida, tio, tem um barco. Um abraço prazer. Como é que o tio... É. Como é que é o sobrenome do tio? Como é que é o teu sobrenome, tio? É, Facim. Mas não é bem facim, assim. Quando eu pego o dinheiro, eu já não demorbo daí. Já não é bem facim. Zilda Artman mandou estrelas pra nós. Muito obrigado. Denis Perche, boa noite. Tá acompanhando. Eduardo Gazola de Criciúma, um abraço. O Fernando lá também manda um abraço. Lá pra Uberlandia, Minas Gerais. Nós estamos ouvindo vocês. Beleza. Opa, que bom. Edmar Domingues. Um abraço pro pai dele, o Tarciso, acompanhando lá de Curitiba. Mas que beleza. Aqui, ó. Gilmar Silva também mandou estrelas. Muito obrigado, Gilmar. Juvita Pultronieri, lá de Rio dos Cedros. Boa noite. E o Edir também lá de Curitibano. Manda um abraço. Ó, Helenice Prudente, lá de Pinhão, no Paraná. Um abraço pro povo de Pinhão também. Estão curtindo? Povo de Chupinzinho. Itamir Maril de Biava. Muito obrigado. Também estão curtindo lá em Chupinzinho, no Paraná. Ó, aqui, ó. Diva Cimadon, acompanhando nós aí nos Orteia. Ô, povo do Orteia, um abraço. Deixa eu ver quem mais. Elson Ramos, boa noite. Um abraço pra Mário Garcia em São Paulo. Muito obrigado pela companhia. O Vanderlei Almeida de Rondinha também. Muito obrigado, Vanderlei. Pessoal de Tupancino, no Paraná. Um abraço pra Jarcy Gotardi. Também pro Secopais de Xangri lá, que tá acompanhando. Um abraço. Irceu Rúpulo, lá em Tupancic, também acompanha nós. De vez em quando ele manda umas piadas. Um abraço pro Irceu. Camacuã, no Rio Grande do Sul. Eliandro Vieira Soares. Valeu. Agora o Tarasabial tá lendo bem antes de ler ali. Corre muito, não se enxerga nenhum. Fernando Martim, lá de Colombo, Paraná. Manda um abraço também. Jônatos dos Santos. Alô, Claudinei Massucato de Sarandim, no Paraná. Um abraço, povo de Sarandim. Jerônimo Solivo mandou estrela. Muito obrigado, Jerônimo. Um abraço pra Mário Garcia. Pro Narciso Deutschman. Deutschman. Não sei como pronuncia, mas é lá em Itapejara do Oeste que tá acompanhando nós no Paraná. Um abraço, muito obrigado. O Cleidson também lá de Rio Verde, Mato Grosso. Manda um abraço de Lucas do Rio Verde. Boa noite. Marta Orben, boa noite. Rosane Baros de Lima mandou também estrelas. Muito obrigado. Paulo Antônio de Guaratuba, no Paraná. Obrigado pela companhia também. Tem o Neymar Simoneto. Simonato. Fala, tio e sobrinho. Sou aqui de Salto Veloso, Santa Catarina. Um abraço. Aqui também o Alexandre Martins diz que deu de costa. Virou de costa. O que será que ele quis dizer com isso aí? Pescou o lambari de costa. Sidney Basso, Faroupilha, no Rio Grande do Sul, acompanhando nós. Boa noite. Aqui, ó, Arnaldo Faversan, que tá esperando nós no Galpão Crioulo. Oi, ó, seu Arnaldo. Conhecido, velho. Não faz muito tempo que eu vi ele lá na padaria do Baratheira, Herval Velho. Claro, antes da padaria pegar fogo, porque depois que pegou fogo não tinha mais a padaria. Cozinha os pão. É. Um boa noite pro Júnior Conceição. Um abraço pro povo de Gaspar, que tá acompanhando. Giovanni lá de... São Bento do Sul, que é um abraço nosso. Senhor, nós mandamos pra vocês. Renato Malha, de Terra da Areia, no Rio Grande do Sul. Mário Garcia, acompanhando. Elson Ramos. Carlo Tomassini, mandou estrelas também. Muito obrigado. Carmen Adriano, de Terra Nova do Norte, no Mato Grosso. Muito obrigado. Maria de Paula, acompanhando nós. Não deu tempo de ver onde é que era, porque escapou o nome. Amém. E tamo encerrando por hoje, então, tio? Tem mais um pessoal aqui. Tem mais um. Pode fazer mais uns agradecimentos ali, então. Celular de Curitibanos, manda um abraço pra nós. Mandamos aqui, mandaram também. Fernando Padilha. Abraço, tio Sobrinho. Siamo aqui de Pato Branco. Opa! Povo de Pato Branco, muito obrigado que tamo acompanhando. Ainda quero ir lá no Pato Branco pra trazer uma dúzia de ovo pra ir a chocar, que saem uns patinhos. Pensa que bonito. Bem branquinho. Bem branquinho, né? Muito obrigado, então, a todos vocês que acompanharam nós pelo YouTube, pelo Facebook e que acompanham nós nas outras redes sociais também. Muito obrigado a Segna, o seu GPS Agrícola. Obrigado, Thiago, toda a equipe. O GPS mais barato e mais completo fabricado no Brasil, né? Porque esse é nacional mesmo. É coisa garantida. E a vantagem do GPS da Segna é que você não precisa pagar pra atualizar ele. Você comprou, é teu. Não tem que ficar todo ano pagando atualização. A atualização é gratuita. Então, um abraço pra todo o povo da Segna. E você que não tá inscrito no YouTube ainda, se inscreva aí. Você que quiser curtir essa página, seguir lá no Facebook, no Instagram e em outras redes também. Muito obrigado. E a semana, não sei, semana que vem, né? Pode ser daqui a um mês, mas é uma semana que vem, né? Na outra semana. Nós fazemos uma outra live também. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Boa noite. E um abraço pra aqueles que nós não conseguimos mandar um abraço. E pra aqueles que nós esquecimos de mandar, tá? Um abraço pra todos vocês. A mais da metade nós não conseguimos ler, porque passa correndo aqui, né? Daqui a pouco nós mandamos mais um pouco. Um abraço pra vocês.